Little Baby Bump Sorvete, sorvete Vermelho e amarelo Sorvete, sorvete Azul e roxo Sorvete, sorvete Marrom e branco Tantas cores! Sorvete, sorvete Sorvete polvilhado Sorvete, sorvete Bebidas de chocolate Sorvete, sorvete Sorvete no cone Tantas escolhas! Sorvete, sorvete Num dia quente Sorvete, sorvete Num mês de mãe Sorvete, sorvete Sorvete no feriado É uma delícia! Vamos brincar ao jogo de Roda Roda Vamos dar as mãos Gira, gira, roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão Gira, gira, roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão O sol está brilhando O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto Gira, gira, roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão Gira, gira, roda Mas com tantas rosas A tixu, a tixu Caímos no chão O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto O sol está brilhando Flores florescendo Salte um pouco mais Um pouco bem mais alto Quando chega o momento De atravessar a estrada É a altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Que eu sempre ando E nunca corro Espero sempre que um adulto me dê a mão Eu nunca brinco Eu nunca brinco Eu nunca brinco Eu não atravesso Sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso a estrada Quando chega o momento Quando chega o momento De atravessar a estrada É a estrada É a altura de parar e esperar Eu olho pra esquerda Eu olho pra esquerda e direita Escuto também Até saber que é seguro Eu sempre ando Eu sempre ando E nunca corro Espero Espero sempre Espero sempre que um adulto Me dê a mão Eu nunca brinco Eu nunca brinco Eu não atravesso Sozinho Eu quero estar seguro Quando atravesso Quando atravesso a estrada Eu nunca brinco Se ela vier Nós vamos lá Nós vamos lá Ham-t- harmed-JI Sento em um muro Ham-t- Holmes Caiu no chão Nem os cavalos E homens do rei O conseguiram juntar de novo Ham-t- Dans- mito Hum-te-dum-te, sentou e o muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou e o muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Hum-te-dum-te, sentou e o muro Hum-te-dum-te, caiu no chão Nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Papai, pode me ensinar a canção do ABC, por favor? Mas é claro, pequeno ursinho Está pronto? Então vamos começar Vamos lá Um, dois, três, quatro ABCDFG HIJK L, M, N, O, P Q, A, I, S T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você ABCDFG H, I, J, K L, M, N, O, P Q, A, I, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABCDFG E vou cantar com você Isso foi tão divertido Podemos cantar o ABC de novo? Sim, claro que podemos Obrigada, papai urso Sempre que quiser, pequeno ursinho As formigas marcham uma, uma urra As formigas marcham duas a duas urra As formigas marcham duas a duas urra Para subir na flor e todas elas marcham Para dentro do chão Para sair da chuva Bum, 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 bum As formigas marcham quatro a quatro Urra, urra As formigas marcham cinco a cinco Urra, urra As formigas marcham seis a seis a pequena Para apanhar os galhos e todas elas marcham Para dentro do chão Para sair da chuva Bum, bum, bum As formigas marcham sete a sete Urra, urra As formigas marcham oito a oito Urra, urra As formigas marcham nove a nove pequena Para pra ver as horas e todas elas marcham Para dentro do chão Para sair da chuva Bum, bum, bum As formigas marcham dez a dez Urra, urra As formigas marcham dez a dez Urra, urra As formigas marcham dez a dez A pequena para pra dizer acabou E todas elas marcham para dentro do chão Para sair da chuva Bum, 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 bum Bum, bum O elefante é grande E o rato é pequeno A árvore é grande A formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos O elefante é grande E o rato é pequeno A árvore é grande A árvore é grande A formiga é pequena O menino é grande E a bola é pequena A flor é grande E a abelha é pequena A terra é grande E o homem é pequeno E é isso que nos torna únicos Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nemem dedo, nenem dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? É seu aniversário, parabéns! É o seu dia especial É o seu aniversário, parabéns Hoje você faz anos Oh, parabéns É o seu dia especial Feliz aniversário É o seu aniversário, parabéns É o seu dia especial É o seu aniversário, parabéns Hoje você faz anos Oh, parabéns É o seu dia especial Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário A vaga saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, tirutiru, um gato e um violino A vaga saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, tirutiru, um gato e um violino A vaga saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, tirutiru, um gato e um violino A vaga saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro, eu lavo as mãos Quando espirro, eu tolço Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Quando espirro, 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 eu lavo as mãos Depois de brincar, eu lavo as mãos Depois de brincar, eu lavo as mãos Quando espirro ou tuço Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram nas horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Rickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Rickory Dickory Duck Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Que você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Que você está contente Bata os pés Se você está contente Então grite, viva! Se você está contente, então grite, viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então grite, viva! Se você está contente, faça os três, viva! Se você está contente, faça os três, viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça os três, viva! E são prontos para ir mais depressa? Se você está contente bota palmas Mais depressa. Se você está contente então grite. Viva! Se você está contente, então grite Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então grite Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça os três Viva! Um, 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 um. Achei você Ei, você Escande, escande Achei você Ei, você Escande, escande Achei você Ei, você Escande, escande Achei você Rei você Esconde, esconde Achei você Rei você Esconde, esconde Achei você A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha Continua subindo Eu lavo 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 meu cabelo Eu lavo 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 meu rosto Eu lavo 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 os meus ombros Eu lavo 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 os meus braços Eu adoro tomar banho É tão bom ficar limpo Splish Splash Eu lavo 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 minhas pernas Eu lavo 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 os meus pés Eu lavo 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 os meus dedos Lavo 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 minhas mãos Lavo minhas mãos Lavo Lavo minhas mãos 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 Pequena Bobi perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Olhando sua calda contente Pequena Bobi procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena Bobi procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena Bobi perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Olhando sua calda contente Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor volte a brilhar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Atrás de uma árvore escondido As crianças estão pedindo Apareça por favor pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor volte a brilhar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Atrás de uma árvore escondido As crianças estão pedindo As crianças estão pedindo Apareça por favor pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor volte a brilhar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Atrás de uma árvore escondido Divertidos Primeiro mexa os dedos É assim que mexemos os dedos É assim que mexemos os dedos Tão cedo de manhã Agora, vire a cabeça É assim que viramos a cabeça Viramos a cabeça, viramos a cabeça É assim que viramos a cabeça Tão cedo de manhã Encolha os ombros É assim que encolhemos os ombros Encolhemos os ombros Encolhemos os ombros Encolhemos os ombros É assim que encolhemos os ombros Tão cedo de manhã Estique os braços Encolhemos os ombros É assim que esticamos os braços Tão cedo de manhã Mexa o corpo É assim que mexemos o corpo Mexemos o corpo Mexemos o corpo Mexemos o corpo É assim que mexemos o corpo Tão cedo de manhã Por último Mexa os pés É assim que mexemos os pés Mexemos os pés, mexemos os pés É assim que mexemos os pés Tão cedo de manhã Você conseguiu! Muito bem! Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, ia Era oinkong aqui, oinkong ali Oinkongong por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, ia Era mumu aqui, mumu ali Mumu, mumu por todo lado Era oinkong aqui, oinkong ali Oinkongong por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, ia Era coa, coa aqui, coa, coa ali Coa, coa, coa por todo lado Era mumu aqui, mumu ali Mumu, mumu por todo lado Era oinkong aqui, oinkong ali Oinkongong por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia A bola é vermelha Vermelha, vermelha O ônibus é azul Azul, azul A crama é verde Fete, verde O barco é amarelo Amarelo, amarelo As flores são laranjas Laranjas, laranjas Os livros são roxos Roxos, roxos Vestido é rosa Rosa, rosa O lápis é marrom Marrom, marrom As nuvens são brancas Brancas, brancas Sapatos são pretos Pretos, pretos Vermelha, azul Vermelha, azul Vermelha, azul Verde, amarelo Laranja, roxo Rosa, marrom Branco, preto Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture, misture E marque com um B E ponha no forno Pra mim, para eu beber Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture, misture E marque com um B E ponha no forno Pra mim, para eu beber Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Faça esse bolo Mais rápido que der Misture, misture E marque com um B E ponha no forno Pra mim, para eu beber Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Porque deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu de uma vez Porque deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Mais uma vez Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Mais uma vez Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Ovalho, grão, duque de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte Marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam embaixo Estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo Ovelho, grão, duque de York Ovelho, grão, duque de York Ele tinha dez mil homens Eles marchavam até o cima do monte Marchavam de volta para baixo E quando estavam em cima Estavam em cima E quando estavam embaixo Estavam embaixo E quando estavam a meio do caminho Não estavam em cima nem embaixo Eu amo partilhar O meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe É ótimo partilhe É ótimo partilhar com irmãos e irmãs Adoro partilhar de verdade É ótimo partilhar os meus brinquedos E amo partilhar com você Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Eu amo partilhar O meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar Com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Ovelhinho jogou um Jogou o knick-knack Com o dedo é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou o knick-knack Com o sapato é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou o knick-knack Com o joelho é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou o knick-knack Numa porta é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou o knick-knack Na colmeia é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou o knick-knack Com os meus pais é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete Jogou knick-knack Lá no céu é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou o knick-knack Ao portão é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou o knick-knack Na espinha é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou o knick-knack Mais uma vez é o knick-knack Patiwack deu o salcão E pra casa foi rolando Meu ursinho, meu ursinho Dê a volta Meu ursinho, meu ursinho Tá aqui no chão Meu ursinho, meu ursinho Estique os braços Meu ursinho, meu ursinho Tô aqui no céu Meu ursinho, meu ursinho Vá até o chão Meu ursinho, meu ursinho Tô aqui nos pés Meu ursinho, meu ursinho Vá deitar Meu ursinho, meu ursinho Descanse a cabeça Meu ursinho, meu ursinho Desligue as luzes Meu ursinho, meu ursinho Tiga boa noite Meu ursinho, meu ursinho Dê a volta Meu ursinho, meu ursinho Tô aqui no chão Meu ursinho, meu ursinho Estique os braços Meu ursinho, meu ursinho Tô aqui no céu Meu ursinho, meu ursinho Desligue as luzes Meu ursinho, meu ursinho Tiga boa noite Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha 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 Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha Estrelinha Brilha Brilha Quero ver você brilhar Brilha As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade O neném no ônibus Chora, 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 chora Chora, 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 chora O neném no ônibus chora, 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 pela cidade A mamãe faz shh, 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 shh A campainha faz tim-tim-tim A campainha faz tim-tim-tim Pela cidade A gasolina faz clup-clup A gasolina faz clup-clup-clup Pela cidade E o motor faz vrum-vrum-vrum 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 E o motor faz vrum-vrum-vrum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade As luzes do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam Piscam, piscam As luzes do ônibus Piscam, piscam Pela cidade O condutor do ônibus O condutor do ônibus De senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta O condutor do ônibus De senta, senta Pela cidade Os passageiros fazem tchau Fazem tchau Fazem tchau Os passageiros fazem tchau Pela cidade A vaca no ônibus faz mu-mu-mu 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 A vaca no ônibus faz mu-mu-mu Pela cidade As crianças riem, riem Riem, riem, riem Riem, riem As crianças riem, riem Pela cidade As luzes do ônibus Acendem e apagam Acendem e apagam Acendem e apagam As luzes do ônibus Acendem e apagam Pela cidade Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Se não tem filhas Dê para os seus filhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Pães quentinhos Se não tem filhas Dê para os seus filhos Um centavo, dois centavos Pães quentinhos Para mais grandes canções De Little Baby Bum Pressione o botão Subscrever Ou clique no vídeo Na tela agora Para mais grandes canções Pães quentinhos Pães quentinhos Pães quentinhos